Fala pessoal, beleza? Bom galera, estou aqui com o nosso Poco F4 GT para falar para vocês que saiu uma nova atualização no nosso sistema. Na verdade, foi aí uma correção de alguns bugs que teve na outra versão e aí eu não posso afirmar para vocês o que de fato vai melhorar no aparelho de cada um. Lembrando que a versão global está na versão 14.0.1 e a gente vai para a versão 14.0.2.0, tá bom? Essa versão vai vir com patch de segurança e também com algumas correções da MIUI que ficou da outra versão, tá bom? Então é indicado aí você está atualizando, porém pessoal não vai abrir a atualização de início para todo mundo, tá? Então como é que a gente faz a atualização e também a atualização pessoal é orientação da Xiaomi, tá? Só que fica em conta e risco de você fazer ou não. Eu vou deixar a minha atualizando aqui, vou atualizar depois para vocês e aí eu vou fazer um vídeo, né? Depois que eu atualizar bonitinho, mostrando se mudou alguma coisa ou não, tá? Mas primeiro vamos vir aqui para mostrar para vocês como que faz para a gente ver se tem atualização ou não. Você vem aqui pessoal, nesse aplicativo aqui, tá? Ele chama MIUI Downloader. Só baixar ele lá na Play Store. É um aplicativo, né? De graça, tá? Ele tem propaganda nele. Deixa eu até diminuir o volume aqui. Porque ele tem bastante propaganda. Já falei nele em outros vídeos. Quando você instalar ele, pessoal, ele vai vir aqui mostrando qual o aparelho que você está, tá? Então serve para todos os aparelhos, desde que sejam Redmi, Poco, né? Aqui está o Mi Pad. Ou da Xiaomi também tem o Mi Mix aqui também, tá bom? Aqui vocês podem ver. Tem os aparelhos aqui. Aí você clica aqui no seu, que já vai mostrar que é o seu. No caso, meu Poco F4 GT. Tem uma propagandinha aqui, como eu falei para vocês, tá? Só esperar ali e cortar aqui a propaganda. E aqui vai ter as várias versões da MIUI, tá? Tem a versão piloto, beta. Aqui vai ter umas separadas aqui da China. Outras também do aplicativo. E aqui vai estar, ó. MIUI estável. Essa MIUI aqui, pessoal, é a mais indicada para a gente colocar, já que é instável, tá? Não tem erros, né? Alguns erros, assim, que outras de teste teriam, como a beta ou outro tipo, tá bom? Então você vai vir aqui, clicar na MIUI estável. Vai aparecer mais uma propaganda, né? Que nem tudo é de graça, né, galera? Só esperar. Pronto. E aqui vai estar explicando todas as versões, tá? Quem está na versão da China está nesta. 14.0.7.0. A nossa global, que nem eu falei para vocês, está até verdinha em volta aqui, porque teve uma atualização. 14.0.2.0. A europeia, pessoal, estava no 14.0.3, já está na 5.0. Versão da Taiwan. Turquia, a versão da Indonésia e a versão da Rússia. Todos eles estão aí na versão 14.0 da MIUI. Muito interessante. Infelizmente, né? Só aqui é da China que está na versão mais completa, tá? E como é que faz para a gente atualizar? Você vai clicar nela e aí vai abrir o patch inteirinho para vocês verem, né? Aqui mostra um pouquinho das versões antigas. Então, pessoal, eu vou fazer aqui via OTA, tá? E aqui tem umas informações para a gente seguir. Ou seja, ela está na versão 14.0.2. Aqui um pouquinho da... Como é que vai ficar o arquivo zip, né? O formatinho dele, como é que vai ficar. E aqui disponível a partir da versão 14.0.1. Então, você tem que estar na versão 14.0.1.0 para estar fazendo essa atualização. Ela tem 688 MB. E aqui é só você apertar em download, né? Apertar em copiar. Ele vai fazer o download, tá? Eu já fiz o download, pessoal. Por isso que eu não vou fazer de novo. Mas ele vai aparecer desta forma para você. É super rápido, tá? Dependendo da sua internet, evidentemente. Mas é super rápido você fazer. Ela já está aqui baixada para a gente, tá bom? Aí depois, pessoal, o que você fez, né? O download lá. Ele vai ficar na pastinha sua, né? Download normal. Você vai vir lá nas suas configurações. Vai vir aqui sobre o telefone. E vai forçar a atualização. Tem vídeo no canal já mostrando como é que força, tá, pessoal? É só você colocar aqui, escolher pacote de atualização. E aí você vai ter que procurar aqui no download aonde você abaixou ele, né, galera? Então, vamos lá. Vamos ver aqui aonde que eu baixei. Download. Vai ficar naquele nomezinho lá que estava do anúncio. Lembra que eu mostrei para vocês a nota? Vai estar daquele jeito lá. 600 MB, 700 MB aqui. É esse aqui, pessoal, ó. E aí ele vai colocar obtendo informação e vai fazer o download. E aí vai atualizar para a versão 14.0.2. Beleza? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou estar atualizando aqui o celular, né? Nosso Poco F4 GT. E depois, né, como for passar os dias aí, eu vou fazendo testes para ver se melhorou alguma coisa e posto no canal, tá bom? Um abraço para vocês, pessoal. Fica com Deus. Tamo junto e valeu!